Música Bom, vocês ouviram essa música de entrada aqui no vídeo, né? Vocês conhecem? Se não conhecem, assistam o vídeo aqui que vocês vão conhecer e entender Porque hoje nós vamos falar de mais uma podreira Aquelas raridades que ficaram perdidas no tempo lá dos anos 60 e 70 Aqui ó, Yesterday's Children Uma banda foda demais Se você não se inscreveu no canal, se inscreva Compartilhe nossos vídeos de viagens, escultura e rock'n'roll E você que tá chegando agora, seja bem-vindo Obrigado por deixar entrar na sua telinha E o assunto hoje é essa banda americana que, cara, quase ninguém conhece Principalmente aqui no Brasil E virou um material, assim, pra colecionador, né? Pra aqueles caras, aqueles caçadores de relíquias, fala a verdade Yesterday's Children é o assunto do canal Hopin' Trip Vamos lá Bom, é... Yesterday's Children começou lá em 1966 E antes de eu falar um pouquinho da história A gente não pode confundir Porque nesse mesmo período aí, entre 1966 e 1970 Tivemos dois, Yesterday's Children, né? Que eram duas bandas Então, mas, a que eu vou falar hoje é exatamente essa daqui, ó Tá? Que tem um... Meu, é um CD maravilhoso Então, foram duas, cara E, ao longo do tempo, surgiram outras bandas com o nome Yesterday's Children, tá? Então é isso aí, vamos lá Essa é uma banda americana Formada em 1966 Em Connecticut, né? Ali perto do... Próximo aos arredores de New Haven, nos Estados Unidos E eles, cara, eram formados... A banda era formada pelos dois irmãos O Dennis Cross, nos vocais Que faziam um vocal rasgado, né? Que, se você ouvir Você vai lembrar um pouco da voz do Bon Scott E até do Robert Plain em alguns momentos, né? Mas, claro, o Bon Scott veio depois É... O seu irmão, Richard Cross Que fazia aquela... A guitarra base, né? Era um cara... Um dos grandes compositores da banda Aí tinha o Red O Wright Que era o que fazia os solos Maravilhosos, inclusive, né? Do Yesterday's Children É... E na cozinha tinha o Chuck Mather No baixo Também, uma linha de baixo Sensacional E na bateria Ralph Muscateli Né? Então tava aí formado Yesterday's Children's, cara E... Só pra vocês entenderem Vou colocar um pedacinho aqui, ó De Paranóia Que é a primeira faixa Vocês vão entender Que... O porquê o Yesterday's Children's É considerado uma das primeiras bandas Ali do Hard Rock No final dos anos 60, cara Olha só Esses riffs de guitarra aqui, ó Bom E... Yesterday's Children Eles faziam uma mistura Do... Daquele som psicodérico Dos anos 60, né? Com os toques de blues Pesado E já com aquela passagem Aquela transição Para os anos 70 Do... Hard Rock, né? E eles... Eles foram... Na verdade, na época Não fizeram sucesso algum, né? Mesmo com um disco maravilhoso Mas... Eu posso dizer pra vocês Eles... Ao longo do tempo Começaram a ser considerados Tipo... Um proto Heavy Metal Né? Aquele... Antes do Heavy Metal Vamos dizer assim Porque a gente lembra muito De... Do Crane, né? Tem Mary Clapton aí no... No... Como... O cara principal É... MC5 Também é lembrado Mas, cara O Yesterday's Children Esse disco aqui é sensacional, cara É maravilhoso E, claro Aquele toque de psicodelismo Total nas letras Né? Deixa aquele clima Meio sombrio E ao mesmo tempo Pesado Bom A segunda faixa aqui, ó É... Sad Born Loser Cara Essa música aqui também Meu Que... Que sensacional, cara Muitos que conhecem esse disco Consideram essa música A melhor Do disco, né? O Yesterday's Children Falar a verdade Eles lançaram Três singles, cara Antes Desse disco aqui Né? Esse disco é de 1970 Falar a verdade, né? Foi lançado Eles começaram Em 66 E lançaram To Be Or Not To Be Foi o primeiro Single deles Mas... E teve mais dois singles Até que legais Só que o som deles Vinha naquela Naquela onda Da bitomania, né? Eu, particularmente Não curto tanto E... Foi realmente em 69 Que eles Aderiram O som Desse Hard, né? Já Esse início Do Hard Rock Aqui, ó E... Outra Outra Curiosidade aqui Do... Do Yesterday's Children's É que A banda só Praticamente ficou Na ativa Por três Quatro anos No máximo, cara Né? E não temos um motivo Do porquê a banda Acabou Em 1970 Mas Fica essa pérola aqui, né? Isso daqui é Sem dúvida nenhuma Tem uma faixa aqui, ó Waterfly Que essa Não sei Parece que essa música Já é um clássico Do rock, cara Né? Eu não sei porquê Não sei explicar Mas se vocês ouvirem Aqui o refrão Dessa música Vocês vão entender Então vou colocar Um pedaço aqui, ó Bom, e o Yesterday's Children's Eles também Começaram a Fazer vários Shows Em bares, né? Como todas as bandas Que a gente já Já contou aqui E É claro As bandas Naquela época Tinha que ter a sorte Ou bom contato Pra pegar uma gravadora Grande, né? Senão A banda Não ia pra frente Bom Outra faixa aqui, ó É X-Easy Que é Cara, uma das melhores Músicas do disco aqui Sem dúvida nenhuma Olha só Presta atenção nesse som X-Easy Bom E claro Tem a Sailing Que é Maravilhosa Providence Banner Que é Porra, que música Mais Hard Evil Woman É um cover, né? Falar a verdade E Hunter's Moon Fecha esse disco aqui E esse disco Ele foi Ele ficou Começou a ficar mais conhecido Em 2004 Foi quando saiu É Aqui, ó Deixa eu perguntar A Karma A gravadora A Karma Pegou esse disco Remasterizou E relançou esse disco Então em 2004 Vocês vão entender Cara É um disco que parece Um disco mais Mais recente Porque O som ficou sensacional Né? Então Aqui, ó Mais uma dica Do canal Rock'n Trip Fica aqui pra vocês Yesterday's Children Uma pérola do rock Aqui, ó Um tesouro que ficou Perdido, né? Foi gravado Oficialmente Em 69 Lançado em 70 Mas Cara Aqui você já vê Toques De Black Sabbath Que veio depois Então, quer dizer Eles podem ser considerados Um dos pioneiros Desse Hard Rock Setentista Vamos dizer assim Beleza? Então É isso aí Espero que tenham gostado De mais uma dica Do canal Se você não se inscreveu Se inscreve E compartilha Nossos vídeos de viagens Com tudo de rock'n'roll E vamos que vamos Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma